Bom dia galera, conseguiu madrugar aí e tal, depois de uma sexta-feira louca, certo? Começamos agora o nosso SambaJS, uma palestra muito foda sobre Meteor. Quem ainda não conhece, o Meteor é um framework escrito em cima do Node.js, que integra tanto a parte do front, como o back-end e com o deploy também, já faz o deploy até para o servidor dele. Vamos começar um pouquinho atrasado, teve alguns percalços, mas tudo bem, porque até o final a gente vai até umas seis e meia, sete horas no máximo, e depois um pinga JS para todo mundo. Ok, esse é o Gabriel, ok, que ganhou lá a votação do nosso Comfort Papers, e ele vai falar sobre o Meteor. Obrigado Suíça, bom dia, bom dia, parabéns para todo mundo aí que madrugou, pedir desculpa primeiramente aí que minha voz também foi, tem uma febre pesada aí. Meu nome é Gabriel, aí estão meus contatos, se vocês quiserem, quem quiser acompanhar os slides, estão na missão RL e aí, tem uma bola. E só para saber o que eu estou falando aqui, quem mexe com front-end aqui? Back-end? Os dois? Nenhum dos dois? Legal, vou estar bem misturado nessa edição do SampoJRS, e como o Suíça já falou, o Meteor, que está na versão 0.5, não tem beta ainda, ele integra tanto o cliente quanto o servidor de um jeito muito fácil, e possibilitando a criação de aplicações web, em real-time. Eu vou começar a falar os sete princípios do Meteor, que, então, está lá no site do Meteor, né, meteor.com, que reflete bem o pensamento do desenvolvedor de Meteor, tá? Primeiro é data on the wire, que é o seguinte, não enviar HTML pela rede. O que é isso? Geralmente, quando a gente faz uma página web, a gente coloca lá os links, e toda vez que um usuário está navegando, clica no link, dados de HTML são enviados novamente para cada navegação, cada página. O Meteor é diferente, assim como alguns outros frameworks, ele apenas envia dados. O que é isso? O que é dados? Json. Ele envia Json, primeiro ele carrega, ele envia o HTML inicial, o primeiro template, e depois ele só envia dados para o browser, e renderizando o HTML conforme ele vai navegando. Então, isso salva muita banca. Uma linguagem, escreve JavaScript no cliente e no servidor. Database Everywhere. Quem mexe com MongoDB? Então, ele usa o MongoDB, que é um banco de dados não relacional, tanto do lado do cliente, quanto do lado do servidor, usando a mesma API, que é a API do MongoDB. Só muda os pequenos detalhes, mas depois eu vou explicar. Ele faz compensação de latência, ele usa umas técnicas de prefetch e tal, para emular a latência a zero. Como ele tem o banco de dados do lado do cliente, parece que quando você está salvando uma coisa no banco de dados, pedir para o servidor salvar uma coisa no banco de dados, ele salva no banco de dados dele e já mostra para o cliente. Parece que ele está na latência a zero. O usuário não está conectado com o mesmo. Full Stack Reactivity, que eu acho mais legal, que é fazer o tempo real ser padrão com reatividade, para uma ação reativa, que eu vou explicar depois. O Raise the Equipment System, para o servidor do ecossistema, ele é open source e ele é muito fácil de se integrar com outras plataformas, outros frameworks, outras plataformas open source, bootstrap, jQuery, muito sim, que eu vou mostrar também. E, por fim, simplicidade é produtividade, a maneira de parecer simples é ser simples. Aqui eu coloquei alguns exemplos, esse é o Telescope, é um clone do Rupert News. Só que é uma diferença, duas diferenças, ele não é o Rupert News, ele é real time. Então, sempre que as pessoas estão navegando, ele só manda dados, ele não renderiza a página toda. Ele é open source, quem quiser instalar, isso aí, deixe o link da página, pode mexer, está lá na página deles. Esse aí foi o jogo que eu fiz para o Facebook, que é o famoso SuperTrum, também fiz com o Mintzer, estava rodando no Facebook, procurar o frame de jogos, vai achar o jogo lá. Bom, o objetivo da palestra é meter a mão na massa, o RAM is on, então eu vou mostrar código, código simples, dá para esse assunto, deixa eu ver aqui, então eu vou mostrar bastante código e vou copiar o HTML do Bono Event lá, onde eu tinha as propostas de palestras e tal, mostrar como é que eu faria a parte lá. Eu não vou me preocupar com CSS, com alinhamento, nem nada, tá? Eu vou mostrar o negócio do problema mesmo. E, deixa eu colocar aqui. Então, pode ouvir aí. Vamos lá. Para começar, o projeto do Meteor, muito fácil, eu instalei o Meteor, que na própria página do Meteor é um comando que você instala, ele baixa, isso no Windows, o Windows tem um pacote instalador, mas também roda no Windows e no Mac também, então, primeiro eu vou criar um projeto, meu projeto, criou, meu projeto, cara, sabe o, não sei o, não sei o, não, melhorou? Mais? Aí, tá bom agora? Beleza, bom, ele já, cria para mim aí, três arquivos, tipo, para o padrão aí, sempre assim, e aí, vou rodar, Meteor Run, ele vai inicializar meu Mongo, meu banco de dados, quando eu falar Mongo, vocês associam com o banco de dados, tá? Vou só importar aqui, meu Eclipse, Beleza, aqui, vou, e agora, vamos ver se ele comercializou, rodando, local host, beleza, temos aqui uma aplicação que, quando eu clico, quando eu clico no botão, quando eu clico no botão, ele joga aqui no console, o Chrome, com o Presented Button, ok? Agora, vamos ver o que ele está fazendo por trás, eu não vou abrir o, não vou abrir o CSS, porque o CSS, ele não mexe, o legal é, o legal, está aqui, no JavaScript e no HTML, no HTML, o primeiro que você vê, não tem doctype, ele já, não tem doctype, 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 não tem doct Legal, claro. Primeiro de tudo, você não acha o doctype HTML por quê? Porque ele insere doctype HTML5 para você automaticamente, então você não tem que colocar, se você colocar ele vai reclamar. E você vê aqui no hat, cadê o hat mesmo, e temos o body. Aí no body já vemos uma coisa nova aqui, que é uma templates tag, uma tag de template que vem do handlebars, que é uma biblioteca de javascript open source também, e para que muita gente use isso aqui em outros frameworks, não só em javascript e tudo mais, isso aqui, o que que acontece, o que que significa essas duas chaves? Essas duas chaves ele vai interpretar que está aqui dentro dessas duas chaves, como uma template tag com o nome hello, e do handlebars, você coloca o maior, você está falando para o handlebars procurar o template hello, o nome hello, e substituir tudo que tem nesse template dentro dessa variável, por essa variável, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o template dentro, hello, com um monte de HTML aqui, o que ele vai fazer é substituir tudo que está dentro desse template aqui. Beleza? Aí vemos o h1, hello world lá, e aí a gente vê outro template tag, agora sem o maior. Isso aqui é uma variável normal do handlebars, template tag, que eu vou mostrar o que que é, que na verdade, na nossa página é esse welcome to sampa.js, tá? Posso pegar isso aqui ó, isso aqui, o meter ele recarrega sozinho quando você salva o arquivo, então você dá o reload toda hora, ó, fez três vezes, e o botão de clique, só que você está vendo que o botão de clique não tem, o botão de clique, não tem nada, não tem javascript desse lado. O javascript está aqui ó, e aqui que é mágico que funciona, né? É o seguinte, pra começar, você vê um if meter is client, e meter is server. Isso aqui, se você for fazer na estrutura de um arquivo só, você pode, você pode falar para o meter, vou dar tudo que está dentro desse bloco no cliente, e tudo que está dentro desse bloco no funcionário. E aí, o que que a gente já vê aqui ó, template. Template é uma variável global do cliente, tá? Está no escopo global do cliente, que você vai manipular as variáveis, as template tags do template que você está mexendo, então o que que a gente está fazendo aqui é template.hello, que é o nome do nosso template, .breeding, que é o nome da nossa variável greeting. Isso é uma função que retorna ao welcome, Então ele está substituindo isso aqui, pelo retorno dessa função. Legal? E aí, o que a gente tem aqui são, isso aqui é chamado de template helper, então, ajudante do tempo. Isso aqui, nesse bloco aqui, agora, é template events, que é um event listener, event listener do template. E ai você pode ver aqui ó, que a gente passa um JSON para ele, que ele vai ficar esperando um clique de 1 minuto. E ai quando acontecer esse clique, ele vai rodar essa função aqui. Que é exatamente o que acontece. O console.log aparece no ProstButton. Beleza? Simples assim. Bom, eu trouxe os códigos prontos para vocês querem ficar entediados aqui, então eu já peguei o código do bônus.evento, la. Salvei aqui, vamos ver oque aconteceu. É o código do bônus.evento. Como vocês podem ver ta sem CSS, ta sem nada. E ai eu tenho os comandos lá que eu comecei o meu projeto, E aí eu posso agora rodar o meter add package, o que é package? jQuery, Bootstrap, Underscore, Offscript e tem vários outros, automaticamente para o servidor, meter add, jQuery, Bootstrap, adicionou jQuery, adicionou Bootstrap, agora a gente vai rodar de novo, pronto, já está aplicado o dQuery para o Bootstrap aí, então é mais bonitinho, está que nem o boiamento, não sei se vocês viram o boiamento dessa página aqui, é bem mais bonita, não me preocupei tanto assim, deixar bonita, mas aí a gente vai fazer com a funcionalidade parecida, beleza? Vamos lá, vamos, deixa eu parar, Bom, vamos fazer o seguinte, vou mostrar de novo, que a proposta de palestra, vai ser uma menor da lista aqui embaixo, eu vou colocar um formzinho para as pessoas enviarem a palestra aqui em cima, tá bom? Vou salvar, pronto, fiz um formzinho bem simples, que vai ter um título, uma descrição e um submeter, beleza? Não está funcionando porque eu não fiz nada ainda do lado do JavaScript, deixa eu só mostrar o código, aqui ó, formzinho, não tem nada demais, não tem template, não tem nada. Agora, eu vou pegar, o nome do meu template é hello ainda, vou pegar, vou levar isso aqui, vou colocar o código já que eu tinha feito, é o seguinte, Dá um clique no button do tipo de submit, que vai rodar uma fung, igual que eu tinha antes, só que agora eu estou passando o parâmetro evento, que é, estou capturando esse evento aqui e vou manipular esse evento. Então, com o jQuery lá, faço um evento, com o jQuery, então vai fazer o submit para o padrão, né, então, e aqui, estou pegando o target, que é o target, que é o elemento do DOM, que aconteceu o evento, o clique, aconteceu o clique. Vou manipular com o jQuery agora, vou pegar o título, peguei aqui, ó, o nome título, a descrição, a text area, o nome descrição, pega o valor, beleza, vou salvar, tá certo? Bom, não mudou nada, não consigo submeter nada ainda, não acontece nada. Agora, agora vamos implementar a mágica do lado do servidor, né, primeiro, o MongoDB, vou criar um meu banco de dados, primeiro, uma coisa a se notar, ele está fora do escopo do cliente e do server, então, por que? Como eu falei, ele pode ser usado, tanto para o servidor, quanto para o cliente, e aí eu defini ele assim, minhas propostas, vai ser uma nova coleção Meteor, chamada propostas do lado do MongoDB, para você que entrar no console MongoDB, vai dar um novo propostas do lado, se você quiser fazer com ele diretamente. E agora, tem uma coisa chamada Meteor Methods, que é o seguinte, o Meteor Methods é uma função que pode ser invocada do lado do cliente diretamente. E para entender isso, eu faço o paralelo que é o seguinte, imagina que você está fazendo no seu site, você quer enviar seu form por Ajax, o que você vai fazer? Você vai criar uma view que vai retornar alguma coisa para o seu Ajax, e o Ajax vai mostrar na sua tela. E eu formo com sucesso e tudo mais, e acabou, mas é uma URL que você vai disponibilizar, você vai fazer uma rota para essa URL e tudo mais. Nesse caso aqui, eu não preciso fazer uma rota, não preciso fazer nada, eu vou também invocar essa função diretamente do cliente, chamando esse método. Tem o nome de salvar proposta, ela vai receber um parâmetro título, um parâmetro descrição, e aqui é o meu insert no banco de dados, vou inserir o banco de dados. Então, eu vou dar um propostas, que é a minha coleção, ponto insert, e onde o título vai ser o título que eu passei aqui, que é esse aqui, e a descrição vai ser a descrição que eu passei aqui, que é essa aqui. Legal? Vou salvar. Só que, aqui no cliente, eu peguei o título e a descrição, e não chamei ainda esse método, certo? Vamos fazer. Acho que é melhor escrever, para ir meio devagar. meter.call, eu vou chamar, vou chamar o método, salvar o método, passando os dois parâmetros, título, que eu peguei, a descrição, os dois parâmetros, são estrelas. Isso aqui já seria o suficiente para chamar, mas eu quero que isso seja assíncrono. Então, vou passar o callback aqui, e esse callback, você pode receber os parâmetros, que é error e result, que é o que a gente fala. E error, vai ser, ele vai dar um throw de um erro, result, vai ser o result, que é esse return, que vai retornar o método. E aí, eu vou fazer o if, vamos fazer o error, alert, e o erro, então, sucesso. Legal? Vamos tentar agora, para ver o que aconteceu. Obrigado, com sucesso. Mas, não consigo ver, né? Pô, vou ter que entrar no MongoDB, para ver o que aconteceu? Não. Tem que ser que ele está do lado do cliente, o MongoDB. que é, que é, postas, ponto, find, quando eu dou um ponto find, que seria o MongoDB de verdade, ele me retornaria, todas as entradas, enfim, todas as entradas do banco. Aqui no meter, ele retorna um curso, ok? Uma coisa melhor do que o MongoDB entraria. Mas, nesse caso, eu vou escrever, .fetch, para realmente pegar, todas as entradas. Ele vai me retornar o array, do objeto, com a descrição, o título. E, esse ID, é gerado automaticamente. Vocês viram que eu não precisei, fazer, falar nada para ele. Legal? Isso, padrão do MongoDB. Bem legal, né? Só que, vamos dar uma melhoradinha aí. Na verdade, não melhorar não. Vamos mostrar, as propostas. nada salva elas, sendo que eu estou mostrando para aqui. Vou chegar aqui, propostas de palestra, e aqui, começou a ficar difícil, né? Aqui, é um minority list, que vai ter um template tag, each, como se fosse, isso aqui, como se fosse um for each, tá? E, ele vai interar sobre propostas. Pronto? Não declarei, do que é proposta do meu javascript, mas eu vou declarar. E, é como se tivesse feito isso aqui. Vai retornar, vai ter propostas, vai ser esse array, que vão ter, cada proposta vai ter, esses crumbus que eu vou utilizar aqui, por exemplo, cada li, eu coloquei, como id, meu id da proposta, o h3 vai ser o t, a descrição vai ser a descrição, só o deles. Só que, agora a gente precisa, do lado do cliente, implementar isso. como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o template hello. Daí retornar, aquele array, e, para realizar o template. Ok? Hello, propostas, uma function, que retorna, propostas, .find. Bom, aqui eu fiz proposta, .find, com flat. Aqui, eu fiz proposta, .find. Por que? Eu vou retornar proposta, .find. aqui o int, ele pode interar, sobre listas, sobre objetos, e também, sobre cursores, que eu mostrei para vocês, que é isso aqui. Legal? Eu vou salvar, o que vai acontecer, pronto. Aqui, o int era legal, descrição, legal, né? Mas agora que vem, a mágica, do real time, é o seguinte, .sum.js, .sum.js, show. Quando eu der ok, a gente se der real time, o que vai acontecer? Automaticamente. Eu não precisei fazer nada, se eu der reload, vai estar lá. Eu posso fazer isso, infinitamente, nessa mágica do real time. Tá certo? Se eu der, Fetch, vai ter os objetos no Array, se não acontece é show, MeetOrder não, legal? Legal, muito bonito, mas vamos melhorar né, dá para melhorar ainda. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar os botões de like, como era da proposta. Tem um botão de like e dislike aqui, que vai para o novo evento. Só que agora eu preciso implementar. Então eu vou implementar o método votar, para a gente votar. Certo? Salvei. E aí, o que eu estou passando para esse votar? Vou colocar o ID de uma proposta, um voto, que vai ser um like ou um dislike. E aí, eu vou dar um update nessa proposta, desse voto, dependendo do voto. Eu vou incrementar um voto. Na verdade, eu vou ter que inicializar agora a minha proposta, um campo like, vai ser 0 likes, dislike. E todas as propostas vão começar com esse campo aqui. E aí, eu vou incrementar um, que esse aqui é o operador do Mongo. Ele incrementa um no campo que eu passar aqui. Legal? Só que, a gente tinha feito o insert sem like e dislike. Não é? O que eu vou ter que fazer agora? Vou apagar. Vou apagar. Vou mandar outro. Legal. Pronto, já. Por que que apareceu o 0 e o 0 ali? Porque eu coloquei o template tag like e dislike, que veio do meu banco de dados. E como eles começam com 0, apareceu um 0 lá. Só que eles não funcionam ainda. Vou fazer funcionar isso aí, chamando o método do lado do cliente. Pronto. Pronto. Então aqui, explicando. Ele vai esperar um clique de um ponto like, um clique ou um clique de um ponto dislike. Vai pegar esse evento, vai pegar a classe que é like ou dislike. Like ou dislike. E vai passar com um parâmetro pro meu método votável. Ou seja, o primeiro parâmetro é o id da minha palestra. E o segundo parâmetro é o voto. E vai ser assim. Só que eu não vou tratar o erro. Se eu tratar esse erro, eu não vou tratar o erro. E aí, a gente já vê funcionando. O botão de like e dislike. Bom. Como eu falei. Já falei alguns conceitos básicos. São os atributos, o template helper, o template event, o handlebars. E outra coisa. O código que eu vou falar. Os detalhes que são os seguintes, são legais de saber. O código do servidor, ele roda com o Node.js file. O código do Fibers. Ele não... Então... Sinto que eu não programei com um callback assim como a gente faz em Node.js padrão. Certo? Por causa do Fibers. Ele abre uma thread única por request. Então... Eu posso... Como se eu tivesse fazendo... É... Programado com uma linguagem de Node.js. E o código do cliente... É legal saber que... Tudo que está naquele bloco is client. Ele vai ser empacotado e minificado. E também o template vai ser empacotado tudo junto. E vai ser mandado pelo... Para o áudio do cliente. Detalhes sobre as coleções. As coleções... Que eu falei... Que tem do lado do cliente e do servidor... Não é bem... Não é... O MongoDB não está do lado do cliente. Não dá para colocar o MongoDB do lado do cliente. Então o que que os caras do Meeter fizeram? A sacada da Davis foi. Eles criaram um filho do MongoDB. Chamado Minimon. Que é uma cópia do MongoDB. E tem todo o PI do MongoDB. E age como se fosse o MongoDB. Só que ele é mais limitado. Ele é mais lento. E não tem um monte de função que o MongoDB tem. Não tem MapReduce do MongoDB. Não tem um monte de coisa que o MongoDB tem. Uma coisa legal também. Que não está escrito aqui. Mas que aconteceu. Eu salvei o form do lado do servidor. Como que eu consigo fazer... Como que eu consigo fazer isso aqui? Fazer uma query no meu console. Se isso é do lado do cliente. Como que eu consigo fazer isso? Porque cada vez que o servidor recebe... Uma diferença com todos os dados. Ele já manda um JSON para o Minimon. Do lado de todos os clientes que estão conectados. Falando... Esse é um... Entrou um documento na minha coleção. Coloca do lado do Minimon também. Então sempre que tiver uma diferença do lado do servidor. Vai ser replicado do lado do cliente. Mas isso não é obrigatório. Tanto que a gente tem uma variável chamada session. Que ela tem... Ela tem persistência fraca. Eu posso setar qualquer coisa. Eu posso dar um nome aqui. Alô. Dar true. E pegar ela em um outro momento. Alô. Isso aqui ele está gravando no meu Minimon. Mas eu não estou sujando minha base de dados. Eu não estou criando uma coleção nova. Do lado do meu servidor e do lado do meu cliente. Isso aqui é útil algumas vezes. Você não precisa de uma coleção inteira. Você não precisa de todas as funções. Se você quer salvar alguma coisa. Pegar do outro lado. Então eu vou salvar isso aqui. A gente traz um objeto. Legal. Mas como eu falei. A persistência fraca. Se o usuário der um reload. Já está tudo feito. Então tem que tomar cuidado aí. Ao usar no session. E aí. A reatividade. A reatividade é. Quando muda alguma coisa. Esse meu trecho de código aqui. Esse propostas. Esse it roda. Esse it roda. E. Já popula. O meu. O meu e. Por que? Por causa da reatividade. Que é o seguinte. É isso aqui que eu estou falando. Ele já populou. E já fez aqui. O que acontece aqui? O conselho de reatividade. Isso aqui é um contexto reativo. Tudo que mudar. Que o servidor mandar. Para esse contexto. E o. Reatividade. Vai ser reativo. O que é reatividade? Vamos fazer um paralelo. Com a programação imperativa. Que a gente. Veja. C. Java. Então. A programação imperativa. Quando a gente. Quero juntar uma soma. Uma variável. Igual a B mais C. A gente. Faz. A igual a B mais C. Quando a gente muda. B ou C. Para a gente. Saber. De novo. Essa. O valor. De A. Essa nova soma. O valor da soma. Com esses novos valores. A gente. Tem que reescrever. Esse código. Vou colocar no loop. Alguma coisa assim. Para ele. Reavaliar isso aqui. Esse é o padrão. Da programação imperativa. A programação reativa. É diferente. Quando eu fizer. A igual a B mais C. A vai valer. O valor de A. Sempre vai. O valor de A. Sempre vai. Vai ser atualizado. Quando eu mudar B ou C. Então é isso que acontece. Quando eu faço aqui. Esse contexto aqui. Ele sempre vai ser atualizado. Quando. Receber. Uma mensagem. Do lado do servidor. Então. Se eu vou. Se A for. Se B for. Se C for 1. Ela vai valer 1. Se eu mudar B. Não preciso reavaliar. É. Essa. Não preciso reconstruir isso aqui. Essa. Expressão. Para que A. Seja atualizado. Legal? Bom. O meter. Tem alguns contextos reativos. São os templates. Né. O meter render. E o render list. São duas funções. Que são. Também são reativas. Que é o seguinte. Eu mando. Tudo bem. Eu mando. Dado. Pro cliente. Toda hora. Mas e se eu quiser mandar. HTML. Eu posso mandar também. Só mandar com render. Ele vai. Em vez de. Eu tenho que fazer. No meu render bars. No meu template. Com render bars. Eu mando. O render. Ele vai renderizar. Na tela do cliente. E isso é reativo. Eu posso colocar. Um contexto reativo. Emiter. Autorun. Imagina que. Eu tenho uma coisa. Que não é reativa. Um array. Um objeto. Eu posso. Transformar ela. Em reativa. Colocando dentro. Dessa função. Autorun. Então. Sempre que esse array. Mudar. Ele vai ser reativo. E ele vai. Mudar outras partes. Também. Temos outras fontes de dados. Reativas. Como a variável de sessão. Então. Aquela variável session. Que eu falei. Também. É reativa. As consultas. Por exemplo. Esse find aqui. É reativo. Sempre que mudar. Vai mudar. Pode meter. O cliente. E. Outras funções. Como. Meteor. Contra status. User. 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 Login. Tudo mais. Aqui. Eu coloquei. User. De proposta. Por que. O cliente. User. No momento. Pô. Vamos. Utilizar. Meteor. Para fazer. Coisas. Mais. Interessantes. Rapidamente. Imagina. Que a gente quer. Somente. Usuários. Do facebook. É. Possam. Entrar. Na. Minha. Página. E. Criar. Criar. Uma. Proposta. Votar. Então. Coloque. Esse template. Tem aqui. Login buttons. Vocês vão entender. O que que é. Vou parar aqui. Vou dar. Meteor. Pacote. Accounts. Ui. E. E. Login. Login. Onde. Eu. Coloquei. Aquele. Tem. 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 O. Já. Tem. Tem. O. Tem. Pronto, estou logado, ele não pediu a autorização porque eu já tinha autorizado uma vez, estou logado aqui, e se eu for ver aqui, eu tenho o objeto user, vai ter um profile, vai ter meu nome, mas do lado do servidor tem muito mais que isso, tem a minha token no Facebook, tem o ano que ela vai expirar, tem o meu ID no Facebook, só que do lado do cliente isso aqui não é publicado, mas como não é publicado, como assim, é que eu não falei ainda, mas dá para você limitar o que o usuário vê aqui, por exemplo, fiz um remove aquela hora, imagina que todos meus usuários vão poder dar remove toda hora na minha aplicação, não posso fazer isso, então eu tenho um meio de limitar meus usuários a tomar decisões do meu banco de dados, do mesmo jeito que eu posso limitar de ver alguma coisa, remover, fazer um update, fazer um list, qualquer coisa eu posso fazer, para ter uma segurança, só que, infelizmente eu não vou mostrar porque não vai dar jeito, mas é bem simples, também. E aí, só que ainda eu consigo botar, se eu deslogar aqui, eu ainda vou conseguir botar, o que eu vou fazer aqui, vou colocar o, se eu tiver o usuário, logado do lado do servidor, aí sim, eu vou deixar ele botar, eu estou logado, não estou mais botando, não estou mais botando, ele vai dar o alert, mas eu não tenho mais uma proposta de palestra, e é isso, poderia também usar variáveis de sessões para limitar a quantidade de votos, se eu quisesse, mas não seria bom, porque toda vez que o pessoal desce a reload, para ele poder botar mais uma vez, mas dá para brincar bastante, isso é só a conta da esperca que o Bitoria oferece, ele oferece pacotes bem legais, se você vier no console aqui, o Bitoria list, posso, já, sem internet, já posso adicionar, acounts Facebook, GitHub, Google, password, password aqui, é login com senha e usuário, senha, e-mail, ele manda um e-mail de confirmação automático, se você tiver configurado, com o servidor de mensagens, e aí a pessoa tem que clicar nesse link de confirmação, Twitter, Ctrl Y, que é o botãozinho estilizado, bonitinho, né, então, não estilizado, muito, aí temos as outras, os outros pacotes que a gente tem aí fora, e para finalizar, dá para você fazer deploy grátis com SSL, no próprio host do Meteor, mas com a sua, dá para você fazer deploy grátis com SSL, no próprio host do Meteor, se a internet vai te ajudar, ele vai, quer um bando, ele vai fazer upload para o servidor do Meteor, esse subdomínio aqui, eu escolhi agora, tá, poderia ser, bom, tá, poderia ser, pelo fato, está aqui no nosso site, pronto, está servindo aqui, é o nosso site, no nosso site, no nosso site. Eu já fiz um aqui, no nosso site, no nosso site, aqui, no nosso site, legal? Já fiz um aqui, no nosso site, 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 configuradinho, se quem tiver com internet, quiser entrar em, ver, no meu site, no meu site, pode logar, né, e brincar aqui, e é isso, espero que vocês tenham gostado, Aqui tem algumas referências, o site do Meteor, o site do Meteor é feito em Meteor, então se vocês entrarem lá e navegarem vocês vão ver como é fluidez do Meteor. O jogo que eu fiz, o telescópio, bandwidth.meteor.com, o pessoal acompanha os projetos lá bem legais, feitos com o Meteor, o próprio Meteor tem esse site, tem esse site, eventedmind.com, são vídeos avançados do Meteor, então se você quiser saber como que eles fizeram pra fazer essa passagem de JSON do cliente pro servidor, do servidor pro cliente, mais a fundo, debulgar mesmo no Chrome o que que tá acontecendo do lado do Node.js, você pode ver vídeos já ali, tá bem mastigadinho, muito bom, assisto direto como se fosse Game of Thrones, assisto. E aí tem o grupo lá, o Meteor Talk, e o Eric lá, que a gente tem que ficar lá, o Meteor no Freemote. E é isso, boa pergunta?